Olá Gamers, o meu nome é JogadorPlayz e sejam bem-vindos de volta aqui a Horizon Zero Dawn. Já não tenho nada a que fazer. Olá Gamers, o meu nome é JogadorPlayz e sejam bem-vindos aqui de volta a Horizon Zero Dawn. Gamers, no último vídeo nós viemos falar com o Rei do Sol, é verdade, já conhecemos o Rei. Ok, estamos no trilho a caminho da Eres, ele disse se a gente tivesse dúvidas para falar com estes dois. E nós vamos falar com eles, nós vamos falar com eles, mas antes de falar com eles eu vi isto aqui. E isto deixou-me curioso porque estão daqueles documentos e parece que este é sobre o Rei do Sol, ou que parece. Qualquer coisa, glifos digitalizados. Isto tem muito para ler. E eu não... O que eu quero ler? Então vamos aqui falar com o Marad Inocente. Ok, eu quero ver se tu tens algum tipo de informação para mim. E o que é que isso significa? Rei Sol Avad, és um espião, a fronteira de Ozerum, Jerval e Eres. Ok, o Rei Sol. Porquê pensamos que ela era falsa? Ele é o Rei Sol, sirvo o melhor que posso. Que mais querias que dissesse? A verdade? Também serviste o último tão bem quanto podias, é? Bem, serviu. Aos seus inimigos. Era o melhor que podia fazer. Pelo solar. O que é que fizeste? Nada de que me pudessem culpar. És um espião. Parece-me que és um espião. Há muitas vozes úteis no celular e para o lado dele. Gosto de pensar que sou um bom ouvinte. Inocente? Então porque te chamam Marad Inocente? Porque nunca fui provado culpado. De a quem te referes que me chama. E aquilo de que não te podem querer culpar. Falar contigo é cansativo. Uma beca. É o que dizem. A fronteira de Ozerum. O que vou encontrar na fronteira? Um posto avançado do Ozerum. A maior parte dos quais detesta Terval. Ainda assim, ele inspira grande lealdade em quem com ele combateu o último Rei Sol. Não será apanhado sozinho. E lembra-te. Ele é um mestre artesão. Nada lhe dá mais prazer do que os seus perigosos brinquedos. Isso é interessante. O que te faz ter tanta certeza de que o Terval fez isto a Ersa? Ah, o Terval, o gajo é o tal que... É o bandido ou o que é, não lembro bem. Quantos Ozerum são capazes de montar este ardil? Capazes de construir a arma que descreveste? Quem detesta tanto Ersa? Não sei, eu não a conheço. Mais do que um, duvido. Terval? Provavelmente. Mesmo que as pessoas pensem que está morto. Isso é certamente outra razão para suspeitar de certas palavras. Ok, tchau, Deus e um queijo. Bye bye. Claro que tenho mesmo. Como é que queres que eu descubra a Ersa se ficar aqui o dia todo a falar contigo? E eu? É, eu pensava que a Ersa estava morta. E que o Terval também. Já ninguém morre como antigamente. Porquê queres que ela morresse como antigamente? Não sou mesmo idiota. Não interessa. Só sei que tenho de procurar a minha irmã. E procurar vingança. Espero que o tipo do Marat nos ajude. É capaz. Ok, fala-me sobre o Rei Sol. O Avad parece empenhado em encontrar a tua irmã. Sim, sempre se entenderam. Desde que tinha uma relação mais íntima, mas não acredito. Ela não gosta de magrinhos. Lol. Ok, agora fiquei a imaginar porcarias na tola. Vamos pensar em como encontrá-la. Os dois ali na cadeira, um ao colo do outro, regularem na palha e tal. Não? Ersa e o Terval. É só uma vez que te disse alguma coisa sobre o Terval. Hámos estivemos sob o comando dele. Mais ou menos. Ajudei-o a recrutar um exército para derrubar o louco Rei Sol. Ele começou a ficar estranho com a Ersa. É óbvio que ela não estava interessada. Mas ele não a largava. E também concluímos que ele pretendia assassinar todos os Karja. Não apenas os que eram maus. Para resumir, é um sacana cruel como o Ruminante. Hora de ir embora. Não me deixes à seca na colina mercante, ok? A Ersa precisa de... Ok, ok. Vou pensar no teu caso. Oh, que chato. Melga de primeira. Vai lá, vai. Me deixes à seca. Já agora onde é que é isso? Credo que é longe. E ali era o quê? Ok, então basicamente nós temos aqui as missões secundárias que é nível do criador. Que é basicamente aquela que a gente estava a ver que também é longe. Ou esta. Esta aqui está mais avançada, gamers. E se calhar vamos aqui fazer. Vamos à procura da Ersa. Nós temos estas pequenas sidequests que é da caça. E esta aqui tem a ver com o próprio... Como é que isto se chama? Acampamento. E esta aqui eu ainda não vi aqui. Também temos esta quest aqui, o Momento de Paz. Que também é longe que se farta. Mas estas aqui estão-me a interessar. Porque parece que estão... Estão desmarcadas. Ok, gamers. Eu vou dar aqui uma espreitadela a estes locais. Para ver o que é que a gente tem aqui. Vamos até lá, gamers. Os outros soldados devem ter-se retirado. Mas para onde? Ok, gamers. Eu estava a caminho disto aqui. E decidi então passar por esta aldeia. Que ficava mesmo aqui na nossa... No nosso caminho. E parece que vamos ter que seguir alguma coisa. Estamos a examinar basicamente... Para a aldeia. Parece que temos que... Fazer... Procurar algo. Ou alguém. Examina o cadáver. Segue o rasto. Examina o cadáver. Qual cadáver? Ainda não vi cadáver nenhum. Mas está bem. Ok. Para onde? Quem é que me atacou? Sabes quem é que estás a atacar? Tu para cá sabes quem é que estás a atacar? Acabei de avisar o teu amigo. E tu vens cá também. Estás lixado. Dá de ver isto? Come-a. Outro. Sério? É assim que os vossos pais vos ensinaram? É inúteis. É o que vocês são. Uns inúteis. Todos vocês são uns inúteis. Ok. Onde é que eu estava? Examinar. Examinar. Examinar o quê? Não está aqui nada. Ah está ali o corpo. Literalmente. Vamos lá ver se a gente consegue Seguir o rastro deste. Desmarcar o rastro. Ok. Parece que há aqui um rastro novo. Ele é mesmo aqui à procura dele. Gamers. Não o estava a ver. Mas parece que já o encontramos. Ok. Para onde é que ele vai me levar? Eu não sei. Temos que pesquisar a ilha. Aquela aldeia. Ou parece que ouve para ali. Alguém a matar-se. Ah boa. O rastro acaba aqui mulher. E agora? Uma máquina arrastou algo para a água aqui. Oh boa. Talvez tenha conseguido fugir para aquela ilha. Oh boa. Qual ilha? Encontra Larkir na ilha. Não sei sequer nada disso. Bem parecia que tinha sido um triturador. Ou um trincador. Tenho que me despachar. Antes que ele me apanhe aqui na água. Senão não vou conseguir fazer nada contra ele. Ah. Foi só apanhar. Arrefecer a cara. Ok. Ui. E agora? Encontra Larkir na ilha. Onde é que será que está esse... Preciso de saber mais acerca daquela máquina para a converter. Outro caldeirão? Ok. Está ali. Está ali a pessoa. O caldeirão a gente já lá vai. Eu penso que aquilo seja outros caldeirões. O que é que eu? Cantoria. Eu derrotei todas as bestas. Estás para aí a falar homem. Não esperava ser encontrado. Especialmente por uma nora. Se quiseres eu posso deixar aqui. Não esperava encontrar um soldado de carja descomposto. A cantar como um bêbado. Eu peço desculpa pelo meu comportamento. Pensei que estava morto. Vamos lá. Posso satisfazer o que eu desaiço. Pediu? E? Fiz. Vai sozinho. Espera. Ouve. Eu tive uma briga com um trincador. Ele devorou a minha armadura e o meu arco. O guloso ainda está na água. E? Não posso regressar sem uma arma. Traz o meu arco. Sério? Eu trago. Só não comeces a cantar outra vez. Eu vou ter que matar o trincador. Está tudo visto. Yep. Mata o trincador. Onde é que ele está? Ali. Fraqueza ao corpo. Eu sei que é fraco contra fogo. Alói. É ou no quadrado? Alói. Vamos utilizar os fogos. Os fogos são mais eficazes atualmente. Do que eu tenho usado neles. Esplodir é bom. Quase uma explosão. A sério? Eu te exijo esta rocha. Não venhas com tretas. Estás quase morto. Ah, fostes. Estes gajo não é boas flechas para a gente fazer isto. Oh, a sério? Não soubeste aqui na água? Onde é que tu vieste? O que era? Estás pás. E tens máquinas? Ok, acho que já temos o arco dele. Agora é só mesmo de voltar a dar-lhe o arco. Ver se o gajo para de choramingar. Sabem fazer nada? Ah, perdi o meu arco. Perdi a minha coisa. Achas-te um homem. Pá, já que a tua mãe não foi, apesar do bigode, antes ao menos fazeste um homem. Vens cá e lutas com as tuas próprias mãos. Agora foi uma miúda fazer o teu trabalho. Soldados inúteis. Não admiro o quanto diga que os soldados eram inúteis. Vamos lá, isso. Obrigado, eu não queria morrer fora de casa. Yeah, mete tento de casa e corta o pescoço. Tchau. Não, vai-te bom. Cala-te. Quer saber do que é que tu precisas. Continua não querer saber o que é que ele fez ao teu arco. A sério, larga-me. Já fiz o que me comprou. O que me competi a fazer. Uh, tantos. Uh, o que é isto? Não posso ter nada disto. Já tenho isto tudo cheio. Ui. Está aqui um verde. O que é que temos aqui? Também tenho isto cheio. Ui. É só... Só fechei de inscritos. Deem-me áudio. Áudio é mais prático e dá menos trabalho. Mesmo que ela não. Ok. Eu queria ir para o tal coisa sigma que fica aqui. Então eu vou ter que dar aqui a volta a isto tudo. Outra vez. Ui. Ok. Temos vigias. A gente pode converter uma. E deixar que aquela uma se vingue das outras todas. E depois tentar entrar no portão. A primeira foi complicada. Eu nem quero imaginar o que é que vai estar dentro desta aqui. Oh pá. Aquela não para de olhar para mim. Vai-te lá embora. Não é a ti que eu queria converter. Era o teu amigo ali do lado. Mas anda cá ver. Anda cá. Anda cá. É isso mesmo. Fica com a minha marca. Trabalha para mim. Vai atrás deles. Vai atrás deles. É isso mesmo. Não percas para ele. Eu ajudo. Amor. Bom trabalho máquina. Bom trabalho. Conseguimos. Acho que não há mais nada para não. Não. Não me parece. Como é que eu vou passar para aquele lado? Hã? Sabes me dizer isso? Talvez por aqui? Por baixo? Ok. Por baixo parece ser a melhor opção. Caldeirão atualizado. Vamos aqui marcar a missão do caldeirão. Nível 11. Caldeirão RHO. Explora o caldeirão e descobre os credos dele. Temos de descobrir uma entrada. A entrada vai ser por baixo. Isto está-se a ver porque... Qual tubo? Aqui? Não sei. Não consigo ver. A porta deve ser só para quando a gente for sair. Mas quase que aposto. Vamos aqui descer por rappel. E vamos lá ver o que é que está neste... Bem no primeiro nós tivemos aquele bicho enorme. Aquele robô enorme. Que cospe fogo. O que é que será que vamos... Ui! Ter aqui. Sério. Não me ri. Que sorte. Muita sorte. Em não ter me espatifado todo. Não sou a primeira a procurar uma forma de entrar. Ah. Que desperdício. Aparentemente não és mesmo a primeira não. Isto são noras? Não sei. São todos iguais. Ah. O que é que nós temos para aqui? Mas eu pensava que a maioria das tribos ou... Não dos noras. Os noras. Os noras. A maioria dos noras. Ou quase todos os noras. Estão proibidos cá a vir. Mas eu estou mais bem preparada. Espero que seja o suficiente. Vamos lá ver. Vamos aqui abrir a porta. Ok. Tu vais me dar uma mãozinha. Está bem? Aquele dispositivo circular. O que faz? Não sei. Mas aparentemente eu não podia transformá-lo por causa do outro lá fora. Parece que as coisas estão a correr a meu favor. Eu só li o que dizia ali na dica. Por isso. Não sei se estão a correr a teu favor. Mas a dica ajudou. Para a gente atravessar o outro lado. O que é que temos aqui? Não me parece que haja nada... Aqui em baixo não me parece que haja assinada. Não pelo menos deste lado. Ok. Para aqui. Vejamos que aquilo é daquelas coisas que a gente pode bater da ventilação. Outra porta para a gente inverter. Ou converter aliás. Não é inverter. A gente não está a inverter nada. Estamos a convertê-la. Tem que encontrar um caminho através da grapaça. Ui com isso entretado por alguma coisa. O que é que é que esta está a vermelho? O que é que esta está a vermelho? Vejamos. Vai lá atacá-lo. Vai lá atacá-lo. Vai no olho. O que é que é que ele já foi? Este não pode continuar... Podia dar para mandar atacá-los. Talvez mais à frente de... Dava jeito. Ok. Vejamos. O que é que há aqui em baixo? Nada. Consegue subir? Boa. Ela conseguiu subir. Nada mal. Assim a gente tem que se preocupar com aquele grandalhão. O que é aquilo? Vai aqui. Já estou cheia. Está cheia de quê? De vontade? Cheia de vontade é isso, Aloy? Ok. Parece que já estão a lutar entre eles. Nós vamos converter isto enquanto eles lutam. Muito bem. Aquilo deve servir para passar. Não está a aparecer para fazer ataque silencioso. Ah, malditos ataques elétricos. Onde é que tu estás? Dá-lhe outra. Dá-lhe outra. Não fiques à espera que ele recupera, Aloy. O problema é dele. Não é nosso. Oh, sério? Oh, Aloy. Para de ser atingida, mulher. Bate na criatura. Não batas no ar. Vou lixar contigo, Aloy. Vou lixar. Aproveita que eu não está de costas. 95 não é muito dano, mas... Ok. Sai daí, Aloy. Dá-lhe outra. Isso mesmo. Agora devia-te. Dá-lhe outra. Sai, sai, sai. Não disse para sair, estúpida. Oh, Aloy. Não fazes esses ataques. Mais uma. Mais uma. Sai. Sério. Dá-lhe. Está quase. Está quase. Está quase. Dá-lhe. 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 Dá-lhe vários. Boa. Boa, Aloy. Boa. Algo de útil. Muito bom. Uh. Ok. Abrimos isto aqui. Foi isso? Vamos ir ali para cima. Ah. Talvez por aqui. Ok. Dejamos. Será que dá para saltar e agarrar-me? Não. Não parece que seja isso. Está ali uma daquelas coisas. Se calhar eu vou ali acima. Vejamos. Dá-lhe uma cacetada nisso. Vamos inverter isso. Primeiro deixem-me aqui ver se aquilo abriu. Não. Não abriu. Aquilo está na mesma. Por isso... Vamos até aqui. Ah, sério, Aloy. Agarra-te lá. Vá. Esta queixada aqui. Ah, ok. Estavas a bater ali. Ok. My bad, Aloy. My bad. My bad, filha. Não estava a reparar que estavas a bater ali. A sério. Desculpa. Ok, acho que podemos descer aqui. Ok. Temos aqui outra caixa. E temos aqui isto. Isto vai abrir. Boa. Criei uma ponte de um lado ao outro. Desnecessário, mas... Criámos uma. Vamos apanhar a boleia. Ok. Acho que não vamos poder passar por ali. Temos que... Vamos ir por aqui, gamers. Oh, não. Não, 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 não. Larga, 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 Aloy. Larga isso. Senão vamos ficar outra vez esborrachados. Não é isso que a gente quer. Oh, a sério. Larga. Isso mesmo, Aloy. Agora sim, podes te agarrar aí. E ainda não, mais um bocadinho. E mais um bocado, e já podes largar. Ok. Até nem foi assim tão complicado. Eu é que faço as coisas para serem mais complicadas que aquilo que elas são. Mas, na verdade, não foi nada complicado. Ok. Temos ali um vigia. Podemos ficar com ele. Calma. Calma. É só uma picazinha na peida. Está bem? Mas, vê que não te vai nada. Temos ali uma caixa de provisões. Está onde a caixa. Ok, parece que temos várias. Caixa de provisões. Caixa de provisões. E caixa de provisões. Onde é que eu tenho que ir? Eu não sei. Acho que o meu robô está a lotar. Ok, está aqui as caixas de provisões. A gente já está bastante cheio. A gente tem que vender tralha. Porque se não, não podemos fazer nada. Ok. Espera aqui. Não há mais nada, pois não. Não. Está fechado. É o mesmo sem saída. Vejamos o próximo local. Seja lá onde ele for. Eu acho que temos que ir para ali. Caixa de provisões. Está ali uma em baixo. E acho que vou destruir o meu robô. Inessensíveis. Falhaste. Minha vez. Eu disse que era a minha vez. Não, não é para aqui. Ok, vamos abrir aqui esta porta. Não me interessa muito o que está lá em cima. Vamos aqui abrir para a gente continuar a descobrir os segredos deste caldeirão. Do caldeirão. Do caldeirão RHO. Se calhar dá-nos mais animais desta área para controlar o UAU. As máquinas recolhem o plano da selva e fluem para aqui. Comissão da recuperação. Então o combustível do caldeirão é a própria vida. Parece que sim. Ainda lá a vigia eles, mas não tem tempo a cá chegar. Eu vou dar a capa e é mais rápido. Vamos lá. Temos que ir ali. Ficaria estanciado pesado. Está ali outra. Isso, não olha para mim. Também já foste à vida. Ok, nós temos que ir para ali. Oh mulher, acerta nisso. Isso, mais uma vez. Oh boa. Além de teres falhado, veste para cá abaixo. Mulher, ao menos vais saltar. Oh não, 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 larga, 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 larga. Eu acredito, mulher, quanto mais te mando, menos tu fazes. A gente não quer inverter isto. Vale. E ela a cair, oh Loi, estou lixado contigo, é sério. Anda lá, isso mesmo, larga. Ok, esta parte já está. Não tenho espaço. Nós queremos ir para ali para o meio, será que estes cubos passam por lá? Não há muita coisa para descobrir, temos que subir para lá. Ok, não parece que passam por lá diretamente. Ah boa. Rápido, rápido antes que aquela ali atrás me de tempo, vamos tentar converter isto rapidamente. Oh não, 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 não. Ui, nada bom, nada bom, vamos nos esconder. Tenho de ficar fora de segredito. Ok, vamos nos esconder aqui. O que é que ele apareceu do nada? Eu ia dizer que não foi nada boa ideia Ter... Não, 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 não Não, 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 não Não, vai-te embora Eu ia dizer que não foi nada boa ideia Estar a enforcer aquele E ainda ia fazer pior Ok, não é aí nada Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora O que é que está a parar aqui? O que é isto? Que sal é esta? Tchau Foi difícil Ficaram aí embaixo Vamos aproveitar a nossa sorte Não vai chegar, não vai chegar Não chegou mesmo Oh gatinho Gatinho Oh gatinho Gatinho Tchau gatinho Tchau 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 t Pescoço, a mulher Bora ali, bora, bora, bora Eles estão todos em atenção para comigo Por isso é que eu tenho que ter cuidado Estão todos alarmados Não sei bem para o que mas Só porque eu insultei a um ou outro E tal Já estive aqui Voltem às vossas vidas Já mesmo, voltem às vossas vidas Larguem-me da mão Já isto foi de onde as... Não, não, não 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 tu não me estás a ver que aldrabão vais-me ser obrigado a eliminar-te eu não queria mas é isso que tem que ser é isso que tem que ser ok não há outra maneira a dar a volta a isto vamos mesmo eliminá-los ok qual é teu ponto fraco teu corpo é fraco contra fogo o resto não me interessa isso mesmo anda lá não querias lutar eu vou com uma luta anda querias lutar agora eu estou aqui disponível vá então ah estás quase a conseguir algo neste caso estás quase a morrer já não é nada mau ah não fujas já que me queres fazer gastar setas é isso mesmo lindo vamos aqui fazer setas hahaha ok temos ali uma vigia e temos aqui o que um pernalta pernalta é fraco contra eletricidade e contra isto aqui não é assim não é assim oh puta olha mas é a boca e ai Eloy tu desvias-te e mesmo assim desatingida era mesmo anda lá dá cá essa bobina ou asa está morto estás morto nada a fazer é a tua vida fazes melhor GRANDA SEGA estava aqui um coiso de uma ponte e eu não vi a sério que cegueta gamers oh meu deus estava aqui um coiso de uma ponte eu não estava mesmo a vê-lo ok do outro lado talvez e agora e devemos ter mais conhecimento ou ainda não é o suficiente para a gente não ainda não é o suficiente porque é que eu iria pensar que sim não é temos que ir para ali acho eu ok aparentemente eu tinha que dar a volta e eu andei aqui aos pulos a documentar-me e tal e só tinha que dar a volta a sério quem é que mandou a mim pensar outras coisas que não devia ter pensado não é não eu vou apanhar a boleia daquele cubo e chego lá no instante mas não tinha que apanhar a boleia do cubo tinha que simplesmente dar a volta ah que figura de parvo enfim ok o que é que temos para aqui agora aqui o que é que não vai ser nada fácil que a gente já espera que vá haver para ali algo neste caso é um trincador por acaso os trincadores até nem costumo achar muito difíceis pelo menos com o coisa de fogo não é nós com o fogo mas claro que isto não vai estar no nível normal dos outros trincadores oh boa isto foi estupidez minha mas tu podes destrui-lo e a ti também ok talvez não os devesse destruir talvez devesse utilizar um mas agora já está já está nada a fazer então vamos lá ativar aqui as máquinas ou neste caso desativar o escudo para podermos matar então o corcodilo ou trincador como ela quiser chamá-lo vamos aqui anda lá mexe podiam deixar nos ficar aqui em cima gamers para a gente poder atacar isto mais à vontade ok acho que temos que ir ao outro vamos logo ao outro mais difícil mais difícil sim mas não é impossível corpo corpo vai 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 não pares Aloy não pares usou foco ao máximo que puderes desvia-te isso mesmo desvia-te não pares de desviar oi eu não te vi a ti onde é que tu estavas tu não estavas ai estás-me a mentir e eu estou a ver que me estás a mentir ok usa isso para a gente receber menos danos de gelo vai fazer falta receber menos danos de gelo ui isso ataca-o 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 eu sei que não estás a lutar para mim mas eu deixo-te atacá-lo à vontade está bem pode ser enquanto eu me piro enquanto eu ando aqui as cambalhotas sai daí sai daí Aloy o corpo dele vai ser mais fácil da gente isso mesmo roda Aloy roda 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 ok eu ainda não cheguei a utilizar isto pois não não ok vejamos aqui uma coisa fraquezas rápido fogo resistência a eletricidade ok bom saber vamos utilizar o gelo para de disparar contra mim animal eu só preciso de agarrejar maneira de não me baterem um espaço sobre eles ok o gelo não lhe vai fazer muito ok e nós também não temos de fogo que tal normais ui ui ok onde é que eles andam anda lá anda lá espera aí espera aí espera aí espera aí toma vai cá buscar-me ai ah oh 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 a sério morreu antes de poder utilizar aquilo ah que pena será que dá para apanhar isto outra vez não ok estás morto é o que me interessa onde é que está o corcadil e puxinho 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 está ali em cima não é para o tamanho daquilo estes gachos são mesmo grandes oi peça roxa o que é que tu tens eu vou arranjar espaço não quer saber preciso de espaço para uma bobine gamers onde é que está as bobines munições não não é nada disto inventário ok aqui a gente pode ser livre de uma destas a gente pode até vender estas verde já ok isso pesquisa o trincador agarra a bobine e agora vamos aqui então ativar isto que acho que é só aqui de lado exatamente e fizemos o nosso segundo caldeirão gamers alguém tinha comentado que aparece aqui de lado os bichos que já posso converter eu sinceramente no primeiro caldeirão eu não tomei nenhuma atenção a isso sou sincero por isso vamos aqui ver o que é que aparece converte o núcleo ea vai para a colina ok pontos de habilidade não nível 24 sim e atingimos o nível 25 boa conversões rh o disponíveis sim quem é trincador pernalta devastador espozinhador e carapaça oh 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 tão bom oh meu deus soube mesmo bem difícil mas soube bem gamers ainda temos aqui mais um para fazermos daqui da área acho que de resto não temos temos aqui outro aliás temos três gamers e vai ficar aqui pelo caminho mas isto é nível 32 por isso temos que ter cuidado este aqui deve ser um bocado de calhar digo eu mais baixo não sei não sei não sei não sei mas vamos viajar até aqui ao portão meridiana e vamos já a este caldeirão gamers bora lá não não mudes isso que é que mandou mudar bora lá gamers e aí e aí e aí Obrigado.